O Brasil hoje discute com a Anatel uma forma clara de medir, de avaliar, na verdade, a disponibilidade desses serviços de banda larga. E é importante que o governo de São Paulo, já dissemos aqui hoje, não vamos falar o nome de parceiros, mas apoiado pelo Comitê Gestor e com as outras entidades, associações de São Paulo, vamos tentar, junto com a Anatel, agilizarmos esse procedimento, as medições que estão sendo discutidas agora, recentemente implementadas no Brasil, para termos certeza, porque quando se discute a conectividade, a disponibilidade do acesso à banda larga, não adianta a gente dizer que algumas cidades ou algumas regiões estão atendidas, a gente precisa saber se estão 100% daquela cidade atendida ou que em qualidade, porque à medida que o governo disponibiliza ali um serviço, ele é cobrado que o seu serviço também não funciona. Então, é muito importante essa parceria das operadoras com aquelas empresas de governo, todas as nossas operadoras, não só as operadoras, mas os provedores todos que estiverem conectados nesse processo, para que a gente saiba claramente qual é a cobertura em cada uma dessas cidades e qual é a qualidade de conexão dessa banda para saber se os serviços poderão a ser ali colocados. Nós temos em São Paulo, para concluir rapidamente, um objetivo muito importante que tem tudo a ver com este seminário, a conectividade. Nós temos hoje praticamente todos os órgãos nossos, mais de 5 mil escolas, as delegacias, os hospitais, quase todas as áreas da Polícia Militar, civil, saúde, segurança, todas as áreas de uma maneira geral, dentro das suas estruturas conectadas. Nós estamos um grande parceiro aqui com, na verdade, a Telefônica, e temos quase 15 mil pontos de acesso de banda larga a toda a nossa estrutura, da nossa organização do Estado. Mas o nosso desafio é muito grande, não só em melhorarmos, como estamos dando um grande salto de qualidade agora nas escolas. Ao discutirmos e analisarmos essa sociedade, que agora acabou de ser analisada aqui no Brasil, a gente vê o salto que é necessário ser dado, principalmente nas nossas escolas. O governo de São Paulo está fazendo um upgrade, colocando de 4, 8 ou até 10 megahertz, na verdade, o canal de banda larga que conecta as escolas. Mas não é só isso. Há uma grande rede de incentivo a desenvolvimento de softwares pedagógicos, a mudanças da tecnologia, substituição de rede das lousas por uma lousa digital, mas muito mais na integração do professor com o aluno, na capacitação de ambos, para que possam explorar de maneira mais adequada o uso da tecnologia da informação nas escolas. Mas o grande desafio do governo de São Paulo é, na verdade, um avanço, a substituição dessa rede fixa que ela tem nas unidades por uma grande rede móvel, que permita levar todos esses serviços da polícia, da saúde, não só para atender dentro dos hospitais ou das delegacias, mas levar ao dia a dia, no local dos cidadãos. O grande exemplo que a gente tem dado, inicialmente, foi alguns anos atrás, na verdade, 10 anos atrás, foi colocado um sistema de inteligência para a polícia. E foi muito bom alguns ganhos. A gente começou a avaliar e montar uma estratégia de inteligência para combater o crime. Recentemente, agora, estamos aí analisando esse mês, por que alguns lugares cresceram ou não, na verdade, ainda parte de alguns índices que indicam aumento de crime, principalmente na região metropolitana. O mais interessante é que esses dados, hoje, já são 100% oferecidos à população, são feitas discussões com a própria comunidade para poder identificar, e isso permite não só uma tranquilidade, mas o conhecimento e a ação integrada da sociedade com a polícia. Mas o outro grande salto que foi dado é que o boletim de ocorrência passou, em alguma parte, a ser feito pela internet. Recentemente, o governador Geraldo Alckmin determinou também que a polícia militar pudesse, nas suas instalações, também atender e fazer os boletins de ocorrência. Mais um salto. Mas, na verdade, o melhor lugar para que a gente possa fazer a ocorrência é onde há o acidente, onde há o crime, onde há alguma coisa. Ali, sim, você pode filmar o ambiente, gravar esse ambiente, ouvir as testemunhas e, depois, encaminhar praticamente tudo preparado com aquilo que tem de mais importante, que é o ambiente onde pode ter acontecido qualquer coisa. O governo está fazendo um grande salto, transformando toda essa infraestrutura em infraestrutura móvel. E, para isso, é importante também que a Anatel tenha a mesma agilidade. Nós estamos testando agora, na frequência de 700 MHz, 10 MHz de banda que nos foi cedido para lotes pilotos, e estamos colocando toda a inteligência e ação nas viaturas, nos guardas, nos policiais, militar, agora vamos levar a polícia civil, numa grande experiência feita numa grande rede móvel na capital e também na região metropolitana. O mais importante é que a gente possa levar isso a todos os serviços da polícia civil, da saúde, todas essas áreas integradas. Portanto, nós estamos investindo bastante no desenvolvimento, na informatização, mas, acima de tudo, o nosso desafio é levarmos essas informações para o campo, ao lado do cidadão, onde a gente pode, na melhor maneira, não só se aumentar a segurança, como aumentar a prevenção na saúde, como ter a maior integração entre a sociedade e o governo. Diga-se de passagem, a forma como nós estamos estruturando o Poupa Tempo Novo e também o novo Detran. Para dar um exemplo, nós lançamos um portal do Detran para oferecer serviços há menos de 90 dias. Já tem quase 2 milhões de acesso por mês, com mais de 600 mil pessoas com o seu login, podendo se conectar e prestar o serviço. A gente está subestimando a capacidade, a vontade do povo brasileiro querer realmente usar para valer essas redes, a infraestrutura de banda larga. O nosso desafio é grande, estamos avançando, mas sabemos que temos que avançar muito mais. E, para isso, contamos com os senhores nas parcerias, que sejam bastante criativas para a gente oferecer serviço o mais rápido possível à população de São Paulo. Muito obrigado.